Eu vou te ensinar a Deus que tu depode, meu Pai. Eu abençoo a sua vida e a sua família. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. A paz está na igreja, amém? Aleluia, estamos aqui cansados. Aleluia, está na puta do dia a dia, na obra de Deus. Já viemos um trabalho de conservação, já que é paguá. Nós chegamos de casa bem tarde Não conseguimos dormir direito Aleluia, porque Deus assim Vem tirar do nosso sono, nós tem dado graça Uma coisa bonita Nessa maldade eu pude ver aqui Aleluia Não teve um grande cantor Também não tem um grande pregador Acho que não faltou a presença de Deus Nessa hora Isso aí basta Pra que mais alguma coisa? Amém, igreja? Aleluia, louvado seja Deus Eu quero agradecer o carinho De todos vocês, acredito que aqui Tem muitas pessoas que estão orando Por mim também Eu estou feliz em ver você de pé Aleluia, numa madrugada dessa Adorando a Deus O Senhor te rancou, foi dar mão do diabo pra você fazer isso mesmo Está adorando O Senhor, aleluia Glodificando o nome dele Estou feliz em ver muitas pessoas aqui Aleluia, pra mim todos aqui São amigos, eu não consigo fazer inimigo Louvado seja Deus Bem, então estou feliz demais Obrigado pelo cair desse ministério Obrigado pelo moço que me chamou Obrigado pelo pastor que eu conheci agora Louvado seja Deus Aleluia Obrigado pelo meu amigo Obrigado, louvado seja Deus Eu quero que se abra a sua vida Em nome de Jesus Cristo No livro de 1 Samuel Vamos entender o que Deus quer falar conosco No capítulo 3 Amém O cabeçalho Desta mensagem está escrito acima Deus fala com o Samuel Deus fala com o Samuel em visão Aleluia E o jovem Samuel servia ao Senhor Ele E a palavra do Senhor Era de muito valia Naquele dia Não havia visão manifesta E sucedeu que naquele dia Que estando ele deitado no seu lugar E os seus olhos começaram a escurecer Pois não podia ver E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apagasse No templo do Senhor Onde estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel e disse E disse Ele Eis-me aqui E correu a Eli E disse Eis-me aqui Por que tu me chamaste? Mas Eli Não Disse Eli Não deixarei eu Torna a deitar E foi e deitou E o Senhor E o Senhor tornou a chamar outra vez A Samuel E Samuel se levantou E foi A Eli E disse Eis-me aqui Por que tu me chamaste? Mas Eli Disse Não te chamei Eu filho meu Torna a deitar Porém Samuel Ainda não conhecia o Senhor E ainda não lhe tinha sido Manifesta a palavra do Senhor E o Senhor Pois Tornou a chamar A Samuel A terceira vez E ele se levantou E foi a Eli E disse Eis-me aqui Por que tu me chamaste? Então Entendeu Eli Que o Senhor Chamou o jovem Por isso Eli disse a Samuel Vai ter A descer Que ter Chamando Dirás Fala Senhor Que o teu servo Aleluia Aleluia Então Samuel foi E deitou-se no seu lugar Então Veio o Senhor Pois Ali E chamou Como Como das outras Vez a Samuel 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 disse Eis-me aqui Fala Porque o teu servo Ouve Eu quero que você diga Para esse grande Se tu ouviu a voz de Deus Fala para ele Não ouve mais voz de ninguém Irmãos Eu fico olhando O chamado de Deus Para esse moço Coisa interessante Que a obra de Deus Ela é feita por dificuldade E o próprio Deus Às vezes Dizem muitas coisas Para ver se você quer Estar no chamado ou não Escuta Quando Deus Vai projetar O chamado de Samuel Aleluia Deus vai lá em cima Na casa de uma mulher Que não podia ser mãe Chamada Ana A Bíblia informa Que esta mulher Casada Com seu companheiro Com o nome Aleluia Eu canto Obrigado por me lembrar Ela tem um desejo De ser mãe De ser mãe Fora de sério Mas a mulher Não pode ser mãe Deus não havia dado Esse dom Para Ana ser mãe Aleluia E a Bíblia diz Que é o Cana Por permissão Ele vai ter um contato Sexual Com a sua criada E a sua criada Por nome penina Vai gerar filhos Tremendamente Na casa De Alcântica De Alcântica Aleluia E isso vai gerar Um conflito Para Ana Isso vai trazer Um problema sério Para ela Aleluia Porque naquela época Uma mulher Que não podia ser mãe Não prestava Para nada Não tinha valor Se conhecia A casa De um camarada Quando se tinha Muito filho É da família Do fulano Como é o seu nome Pastor Sobrenome Por favor É da família Do Ribeiro Então a família Do Ribeiro Corria Pela região Louvado Seja o nome Do Senhor Aleluia E Ana Não podia ser mãe Louvado Seja Deus Aquilo traz Uma aflição Para Ana Mas eu percebo Que aquela aflição Que entra Na vida de Ana Aproxima Ana de Deus Aquela aflição Ela não afasta Ana de Deus Não Aleluia Parece que Ana não vai Concordar Aleluia Em casar Aleluia Ter o seu marido E não ter A sua família Eu quero que você Liga pra esse grande Não aceita qualquer coisa Liga pra ele Liga pra ele Liga assim pra ele Não sabe esse Deus Todo-Poderoso Liga pra ele Diga pra ele Fala assim pra ele Ele perde a força Fala Quando ele se unir Ele perde a força Quem tá entendendo A glória A glória pra Deus aí Se tu humilhar Deus vai entrar Com providência Ei Lá na dação Deus vai transformar A vergonha Da tua casa Em exaltação Quem acredita Agora pra Deus Da volta Subi Dai Ei Eu percebo Que Ana Ela vai se colocar Na presença De Deus De uma maneira Que ninguém Freia aquela mulher Não tinha capeta Que podia Atravessar o caminho De Ana E tirar de dentro De Ana Meu pastor O desejo De ser mãe Da sua casa Aquela mulher Que menina Estava crescendo Dia a dia Aleluia Louvado Seja Deus Ganhando espaço Na casa Pois a Bíblia Diz que ela começou Aleluia Louvado Seja Deus A criar filhos De uma Deus Tremenda Que ela zombava Na cara De Ana Ela criticava De Ana Dizendo A dona Da casa Sou eu Diga pra esse crente Diga pra ele Ainda que esteja Na mão do diabo Diga pra ele Aleluia Ainda pertence A você E Deus Vai tomar E vai dar A tua mão Terra Vem aqui Pra quebrar O chifre Do café E te ajudar A tua história Que quer passar A tua história Agora Pra Deus Aí Que ela Amada Chega E na Amada Sai Eita coisa linda Eu vejo Que aquela mulher Irmão Na turma Da surianda Se fosse As carioca Do meu Rio de rameiro Irmão e corta Já agarrava No cabelo Lava a taça Esperava O puto cabar Chegava No meio da rua Pegava a outra Dava tapa Na cara Mas Ana Resolveu O negócio Do joelho Olha O que quer resolver Esse negócio É pro joelho Terra Tem que colocar Vai dar glória Pra Deus Tem que colocar Pra ter a frente Que quer adorar Eu vou deixar Você dar glória Um de novo Vai E você sabe De uma coisa Deus gosta De um recrito Violente Lava a taça Quando o diabo Se levanta Contra ele E ele continua de pé Pregando a palavra De rolar Escute aqui Sata mais Se alguém já tem Rela de mim Vai demais Porque eu vou continuar De pé Se alguém tem Rela de mim Vai demais Na barbarada Quem vai dar Mara 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 Quem vem Nos caras Amado Mara Quem vem Nos caras Amado Quem vem Nos caras Aleluia 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 O diabo Tá ganhando Tempo Nós estamos Numa época De crente Fraco Qualquer coisa Te tira Da presença De Deus Estamos vivendo Uma época Aleluia Parece Que o país Que os anos Voltaram a gente Parece que a coisa Voltou atrás Ainda tem Caim Querendo matar A Belper Labada Chupe Nós Toma Vergonha Na cara Caim Vai se converter Rapaz Tira Labada Surianda Tira Tira O pejoro Daquilo Que Deus Deus Nos joga Se você Quiser Faz A tua Parte Que Deus Fique Mal Carado Aperta Tua Mão Rir Para você Mas Tem Inveja Do que Deus Têm Parece que o brinquedo não é satisfeito E pegou aqui, o condenado estava no mundo Se voltasse O neguinho da beija-flor O condenado ia lá ver beijinho da beija-flor Mas hoje não vim aqui pra ver Deus ao longo Rapaz, tô jovem E não me mete o povo Vai tomar uma vergonha na cara, rapaz Seja homem, rapaz Deixa eu ser aquele safado ordinário, rapaz Eu pago por isso, rapaz O condenado ia de longe pra ir pro Malacanã Gastava dinheiro Ou sua praga, quanto tu gastou Pra receber o que Deus não me deu Na tua parte E não pagou nada Tem que dar glória forçada A glória forçada, terra Eu vou tendo na cara, rapaz Aprendo o segredo, rapaz Crema pela minha vida, rapaz Tu sabe que eu pago preso, rapaz Se tu não quiser, não vem quando tiver a terra Acabar da chuva e convida a glória pra Deus, rapaz Amor, eu vou te dar o chuveiro Agora eu vou te dar o chuveiro Quem pode dar a glória? Agora, agora, agora Quem vai dar a glória? Quem vai dar a glória? Vai acabar a chuva? Ó, já acabece o que? Sacode ele, sacode Diga assim pra eu Não deixe invejoso de parar O que é a vida? Sacode ele, sacode Não deixe invejoso de parar Não deixe de mejar, não deixe de mejar Não deixe de mejar, você tá morando Quem vem agora, quem vem? Eu sou meu pai, eu tô na terra Meu pai, eu tô na terra Quem vem? 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 Meu pai tá na terra 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 Mãe chama Anda era a mulher de coragem Mas era a mulher Que não abria mão Do que Deus falou com ela Tu vai parar Porque tem gente se sentindo melhor do que você Tu vai parar Porque tem gente Jambando de você Aleluia, criticando O que Deus tem contigo O chamado de Deus na tua vida Vai arrebentar Toda a obra do inferno De volta a tua casa, de volta a tua vida Deus não abre mão de você Tem gente que pode acertar melhor Não é porque não sabe respeitar do reino O problema é as meninas A menina podia trazer alegria para aquela casa Já que Deus honrou ela Até para testar Por isso que tem pessoas que dão lesão Aleluia Sem receber nada Já quer matar os outros Tem gente que sem receber nada já quer matar Não sabia? Aleluia Tem gente que está vestido de crente Mas por detrás é um grande assassino de crente Mas por isso que tem gente que é Ela pode acertar Olha, tu faz ver Me respeito no nome de Jesus aqui Eu estou sem de Deus Sacode a sua vida Sacode, sacode, sacode ele Sacode ele Vai, vai, vai Fica pra ele de sua Ninguém vai te matar Fica pra ele Fica pra ele eu quero me lançar a glória só foca no mata-crite da glória só foca no mata-crite da vigília forte da glória O diabo tem o teu chamado, é Deus? Pena de um diabo! Sabe por que o diabo está se levantando para você? Quer ver você voltar de uma maconha? Quer ver você voltar de uma prostituição? Quer ver você voltar de um funk, de um pole? Mas eu quero profetizar uma coisa aqui ó Só quem tá cheio de Deus, levanta desse funk da orgulha Não sou quem tá cheio de Deus, sou quem tá cheio de Deus Não sou quem tá cheio de Deus, não sou quem tá cheio de Deus Eu tô com medo de jovem, fazer na obra de Deus por misericórdia E sou vaidoso por ficar velho Tem gente que tem medo Tem gente que não gosta de falar que está envelhecendo Eu fico feliz, eu tenho felizmente Eu queria que Deus me libertar com essa vaidade Mas eu não consigo Eu fico feliz em estar envelhecendo Na presença do todo mundo Eu tenho alegria nesse negócio, meu pastor Aí eu vejo, mano, vamos lá Aí eu vejo Ana Meu Deus, aprendi muito com essa mulher Aprendi muito com essa mulher Escuta Parecia que não tinha nada para sair do jeito daquela mulher Deu cana Enche Ana de bens materiais De beijo e de abraço Mas ela ainda não está satisfeita Parece que Deus entrou no segredo Quando é que eu estou com ninguém Escuta Tu não precisa amar de ninguém Para afetizar o que Deus mandou você fazer Ele já falou no juro Quem fica escutando demais Capa pecando Eu me lembro que uma certa ocasião quando eu comecei Nova da Restauração Há quase 40 anos atrás Naquela época a Assembleia estava em alta A Assembleia era uma igreja doutrinada Andava na doutrina Hoje em dia quase tudo que eu prego aprendi na Assembleia Aleluia A Valor andar de andava A Valor andar de camisa De calça Hoje em dia a Assembleia é uma mão Louvado seja Deus E eu me lembro que quando eu fui para a restauração Aleluia Por revelação divina Uma moça que me confia Que era profeta Não era profeta ainda Ela me encontrou Que vim no Aguaçu Vendendo cuspuns Quem disse Quem diria que o custo zero Ia dar um pastor hoje Meu Deus Fala pra esse grande Fica tranquilo Foi um segredo de Deus na tua vida Que Ele não revelou pra ninguém Fica no meu conto da nervosa Porque tem um segredo de Deus na tua vida Que Ele não revelou pra ninguém Tem gente atribulada contigo É só andar na posição Que as poupas Deus vai reenganar esse segredo Pra todos saberem que ele é contigo Eu estou sendo que me encontrou comigo Novo Aguaçu Vendendo cuspuns Hoje o cara me mete em pó Mas não sabe de onde eu vim Aleluia Hoje o cara diz que é onde eu vou O povo vai comigo Mas não sabe a prova que eu passei Aleluia Alguém chega no portão de ferro E aqui tudo nos dito Mas tu não sabe aonde eu chorei Tu sabe Ó Descure Eu vou profetizar na tua vida Se eu estou aqui hoje Deus vai te levar muito mais acima de mim Eu quero o melhor pra minha igreja Tá entendendo? Aleluia Eu somo como aquele que paga preço Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu profetizo a glória de Deus na tua vida Eu vou te levar muito mais acima de Deus na tua vida E ele encontrou comigo novo Aguaçu e falou Varão, tá vendendo cuspuns Qual o teu ministério? Foi de restauração Não era portão de ferro Não era portão de ferro não Tava vendendo cuspuns Era a restauração do cuspuns Olha o cuspuns, né? Eu perdi o negócio Na tua ferro Jesus me provar ainda dá pra vender ele de novo Aleluia Fala pra esse crente Fica tranquilo Não faz besteira Não fala pra ele Tem um segredo de Deus escondido na tua vida Isso aqui é pregar É você ajudar a ter um ficar de pé Pelo amor de Deus Pelo amor de Jesus Cristo Você fica aqui quebrado Só um de casa na prova Aleluia Na luta Aleluia Vai chegar aqui Vai se confrontar um com o outro É isso Isso fica a cavalo No nosso meio Aí a moça virou pra mim e falou assim Tu tá aonde? Eu falei na restauração Meu filho Sai dessa igreja Isso aí é seita Se é seita eu aceitei Tá aqui dentro a restauração Não tá na superfície Não tá no profundo Tá na intimidade Também não tenho nada contra ele nem Sou amigo de todo mundo Ela falou aquilo pra mim E eu ali Mas sabe o que que é Não entrar dentro do coração? Ó O que Deus falou Já estava lá dentro Por que que eu não vou Toda coisa dentro de mim Que Deus não falou? Sabe o que é o centro Andando pra lá de igreja em igreja? Porque tu tá ouvindo Tanta coisa Parece que dentro do teu coração Não entrou o que Deus colocou Ó Quando Deus fala Pra um cego Ou pra uma cego Ó Não tem mais espaço nenhum Pra nada Ó Qualquer coisa que você ouvir Vai passar por fora Você tá me entendendo? Porque o coração tá cheio Das promessas de Deus Ei Tu caiu Porque tu não deu Ouvindo a voz de Deus Tu saiu do ministério Porque tu foi covarde Terra Tu abre mão Deus não tem culpa não É porque tu não guardou O que Deus colocou Dentro de você Estou com a decisão Aleluia Nunca precisei Abrir mão de doutrina Pra ser abençoado Pra ser honrado E ter o meu carrinho velho Que tá ali fora Que Jesus já tá usando o vaso Que vai dar um novo No final do ano Nunca precisei Aleluia Aleluia Parece que ninguém tá vendo Nada na tua vida Calma Deus vai te honrar Aquece o meu coração Deixa eu falar Não tô vendo nada O problema é dele Se ele não tá vendo Você tem que sentir Sabe por que que Ana tava insistindo Em pedir a Deus um filho Ele começa a entender Que Ana passava Ou não na barriga Ela começava a sentir Aquela gestação Não é possível Eu tô grávida Não é possível Eu tô grávida Não é possível Eu não vou parar de honrar Eu tô sentindo Um negócio dentro de mim Tu tem que sentir A promessa de Deus Na tua vida Tu tá vazio É por isso que você tá andando Pra lá e pra cá Sem destino Mas eu vim aqui hoje Pra você andar Na direção de Deus Quem tem que sair do cadinho É o diabo Que Ana pra mim Interessante Que foi anos Ana Saindo De Sino E indo Pra Ramatain Foram anos Ó Na mesma trajetória Eu começo a entender Que pedido a Deus Ó Vai todo ano Pra ajudada Mas ela tá ali ó Crente bom pra ouvir a Deus Crente bom pra ouvir a Deus Eu vou aqui Enriquecer o burrinho Que ninguém dá valor pra ele Crente bom pra obedecer a Deus Parece um burrinho Que tu solta ele lá do outro lado Ele vem e vem Mas vai vir no caminho certinho Meu pai Ele não erra o caminho Meu pai Tu pode pautar ele lá Ele leva dias ó Mas um dia ele vai chegar No lugar de Deus Aleluia Mas crente que não ouve a Deus Ele anda em desespero De um lado pro outro O ministério dele Não cresce nem por nada Porque ele não Ele sai direto Do querer de Deus Meu Deus E anda ao vai Todo ano E você quer ver uma coisa? Um dia Quem cumpre o posto Tá sumindo Um velho de noventa Deu oito anos Que era ele Ele já estava velho Cansado com 98 anos de idade E ela me chega Angustiada Sabe aquele dia Que você está mal? Você precisa de alguém Pra te dar um abraço? Aquele dia Que você está com Deus Me via pelo menos Me via alguém Pra me dar um abraço Deus, eu preciso de um abraço Aquele dia Ninguém me abraçou Ana Ó Tem dia Que se você Você mesmo Não abraçar O que Deus tem contigo Ninguém vai te abraçar Tu vai morrer no vácuo Tu vai morrer sem apoio Você está me entendendo? Aí quem garimbo Na porta da igreja é mim Ó O ministro da igreja Sabe por que Deus não quer botar ninguém Pra entrar na tua peleja? Essa peleja é tu e Deus E acabou Se começar a entrar gente Na tua peleja Vai falar o que não presta De bem De te ajudar Vai te derrubar A terra Então deixa Parando Pega aí Tu briga aí Meu pastor Não vai na minha casa E uma citrana Não me liga Tentando Não me procura mais Aleluia Deus Aleluia Quanto impedimento Ninguém pode mais Te procurar Se alguém te procurar Vai falar Besteira Que Deus não matou Porque está me entendendo? Aleluia Por que que eu estou falando isso? Quando o Ana chega Na porta da igreja Olha o que acontece Ele olha pra ela Aquele dia que Você está tão mal Que você fala sozinho Já aconteceu contigo Orão Comigo já várias vezes Ele sai de casa Numa luta E sai falando sozinho Mas tem um anjo te ouvindo Tudo que você fala Tem um anjo te ouvindo Tu já viu um canto Já está sozinho Você é bobo rapaz E tu vem naquele desespero Na bagaça Quando ela põe o pé na porta Olha Tem tribulação em tua vida Que a luta é tanta Que você até trabalha Para dar uma cara Tropeça Olha Está tonto De tanta peleja Ana estava assim Quando ela bate Na porta da igreja Ela diz assim Melhorou Quem vai? Vem lá O meu líder Quando ela fala Vem lá o meu líder Ele olha para ela e fala assim Mulher Tu tomou uma pacoana Por aí Mulher Tomou uma praninha Onde foi que tu bebeu Mulher Aleluia Fala para esta mulher Fala para esta do teu lado Defenda a tua moral Que Deus te deu Fala para ele Defenda a tua identidade Para a mulher de Deus Defenda a tua identidade Como crente Não fica aceitando Qualquer coisa Do diabo não Se Ana fosse Qualquer Critizinho Por aí Sabe o que ela fazia? É agora que eu vou beber mesmo É agora que eu vou fazer Uma pecar Vou me prostituir É agora que eu vou matar Sabe o que ela disse? Espera aí meu senhor O senhor Meu líder O senhor Meu pastor Mas calma O senhor Ele está equivocada Tu está falando Com uma mulher Queira do Espírito Deus está na minha vida Tu não está falando Com qualquer um tipo De mulher não Eu sou mulher honrada Por Deus Quando ele escutou Esse negócio Mudou O pensamento Aqui Tu tem que fazer Aqueles que falam Onde você Pensar diferente O único que pode Trazer a honra De volta pra você É você mesmo Aleluia Deus Presidente Busca de volta O que você perdeu Meu pai O que você perdeu Olha aqui Deus está aqui Nesta noite Aleluia Para vir o céu Na tua vida Quem pode levantar Muita uma força Dessa comunidade A essa boca Da balança A glória de Deus Vai voltar pra você A presença de Deus Vai voltar pra você Na catarabia Olha Quem falou mal de você Vai falar bem O fofoqueiro Vai sair Pela estrada Dizendo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A obra é tremenda É por isso Que o teatro se demanda Deus não dá Coisa boa Coisa boa Escuta isso aqui Deus não dá Coisa boa Fácil pra ninguém Meu Deus Deus Sabe por que eu estou falando isso Porque Ana me vem Aleluia E aquele dia Samuel mudou a intenção de Ana Quando Samuel profetizou pra Ana Vai porque Deus concede a tua petição Não precisava mais não Ela já estava abençoada A presença de Deus Ela estava sobre a vida dela Samuel chegou atrasado Aleluia Deus já tinha chegado Muito tempo na frente É por isso que Ana ainda estava de pé A terra Você está me entendendo? Porque a promessa de Deus Estava sobre ela Quem tem sentido A promessa de Deus É você Ninguém pode responder Aleluia pelo que Deus Falou contigo Quem está entendendo Aleluia Levanta a tua mãe Agora pra Deus Aí Pronto Ana sai naquele dia De largar Mas antes Quando ela era mulher Tu percebe que ela era mulher de guerra É tremenda Que ela vai Falar daquele jeito Do líder da igreja Tem coisa Você tem que falar Tem coisa que Se você sabe Que o teu coração está perfeito Tem que falar Tem vida fundida Com Deus Intimidade do Deus Pode abrir Mas se não tem Não vai não Tu vai cair no cavalo Cuidado Aleluia Aí Por que eu estou falando isso? Que ela fala daquele jeito Com Eli Mas dá pra entender Que pra Ana Terceber aquele filho Ainda teve mistério Porque era uma época Que não tinha profeta Israel estava escasso Em homem de Deus Eli Depois de velho Ficou mais novo O problema é esse Porque Eli Fazia todas as vontades Do filho Fala pra esse crente Se tu ficar fazendo a vontade Fala Demais dos teus filhos Tu vai cair da cadeira Ele começou a fazer a vontade Dos filhos Os filhos De ali sacerdote Demoniado Ladrão Macumbeiros É Eles estavam ali adorando Os demônios Pegando tudo Que era ofertado E aí Os filhos Pegavam Deus Não tinha profeta Na sua casa Parece que dá pra entender Dá pra entrar aqui No querer de Deus Aleluia Na revelação Parece que Ana Chega no tempo E fala assim Deus Eu vim aqui Te pedir uma bênção Que Tá difícil De eu receber Mas parece que ela Fala assim Deus Tá difícil pra mim Mas tá difícil Pro senhor também Se eu tô na prova O senhor também tá aí Deus fala O que que essa negra quer Eu sou um deus Ela é mulher O que que ela quer aqui Eu vou matar ela Ela fala Deus Ó O senhor tá numa prova Danada dentro do templo Posso falar pro senhor Qual o seu problema Deus fala Eu um deus com problema Fala mulher Fala O que que foi Ó O teu problema é Que tu não tem mais profeta Aqui em Israel E meu problema é Que eu não tenho filho Vamos fazer um negócio Aí Deus falou Tá melhor Deus falou Se essa mulher Tá melhor Fala mulher Que negócio Tu quer fazer comigo Vou negociar Deus Se tu me dá um filho Aí eu te dou Um profeta E qual é o teu negócio Que negócio É pra Deus aí Se tu der pra fazer Ele vai dar pra você Entra a minha boca Vai vai Não me lembra a mulher Não me lembra a mulher Vai ganhando Vai ganhando É pra ele te dar Dá E agora que ele vai te dar fazer Tá melhor que ele vai te dar o jogo Tá melhor que ele vai te dar o chão E agora que ele vai te desaparecer E agora que ele vai te levantar Tá melhor É pra ele te dar o chão É pra ele te dar o chão É da reprevinação Aleluia Meu pai Forte demais Eita É da minha boca Eu gosto de pessoas que guerreiam Orra Depois que eu li na Bíblia Que Deus não tem compromisso preguiçoso Eu já disse pra ele Deus Toda a graça que tu derramar sobre a minha vida Eu vou sugar toda ela na tua presença Não vou deixar nada, Deus Se tudo me renova de novo, novo dia, eu vou morrer Então é melhor tu me encher hoje Eu vou gastar, amanhã tu me encher de novo Porque eu quero novamente fazer a tua obra Mas parar, nunca mais eu vou parar Quem me envolve a santa, manda a glória pra Deus Me ajuda a pregar Se acorde esse creme, se acorde, se acorde mesmo, se acorde Fala assim ó, Deus não matou a tua barata, fala pra ele Deus não matou a tua barata, fala pra ele Esse é claro, não fala ele Cadê o adorador? Vai ter que ver o cara amanhã de manhã Que Deus te levantou nessa regia A partir deste dia, a tua vida vai ser diferente, terra O senhor sofreiro vai cair numa terra Amor, levantou na chuliana Aquela mulher que viu você 30 essa semana Vai ver o mundo todo você dando glória Cadê você, cadê você, cadê você… Cadê você, cadê você, cadê você, cadê você… Aí quando Deus voltou aqui, eu falo assim, ó Mas que eu tô vendo meu filho assim Eu precisava de alguém assim Eu precisava de alguém pra essa mulher Pá, pá que eu não vim de beba Me tupou Meu rei Samuel Aí eu não parou pra ver se é a verdade Com o compromisso dela com Deus Que tem gente que fala que vai fazer Com Jesus dar o caso, ele dando pra praia Anda aí pra praia E pra casa de parente fazer churrasco Meu rei vai botar um capeta dentro daquele botou Se convidou a igreja até Meu carro foi pra tu caminhar Tá me entendendo o negócio? Aqui vai bater botão, tu vai gastar dinheiro Tu fez proposta com promessa Se tu me der o carro Aí que eu vou pra tua casa Aí ela disse Se tu me deu um profeta, eu te dou um Um que? Filho Deus for lá, deu um filho pra ela Aí deu um super novo Sabe como é que é ser humano? Primeiro filho Vamos lá Quando a criança nasceu Sabe que o diabo fica o tal derrador Que ele é você vacilar com o teu comércio Vai dar, Ana? Ana, tu nunca teve um filho Tu vai dar esse pra ele? Vai ficar sem filho de novo? E Ana, não, eu vou dar assim Valeu Fala pra esse crente Dá pra Deus o que tu diz que ia dar No mês que o diabo atrapalhar A promessa que tu fez com Deus não crente Tu não falou que ia dar Eu só não te deu mais porque tu não deu o que falou Você é forte Tu não deu pra que ele vai dar Aí eu acredito que um dia tava tão mal Com a preocupação na cabeça dela Que ela pegou um filho Voltou no colo Falou Cana, me leva rápido lá Me leva que eu não vou quebrar a promessa não Foi lá Samuel tá aqui, ó Não, ele tá aqui o menino Tá aqui Ele pegou o menino Quando ele pegou o menino Deus olhou assim Essa que eu queria Vai lá, meu anjo Toca Vai lá, toca Vai lá, toca Vai lá, o que Deus? Toca Ela não me deu um Dá seis pra ela, vai lá Glória a Deus Fica entendendo esse negócio Toca Eu quero que você ande Um minuto no banho Enquanto você ande Vai, vai, vai Vai, vai Um Dois Três Quatro Cinco Deixão Cinco segundos Deixão 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 Aperta 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 Deixão 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 20, 20! 20, 20, 20, 20, 20, 29, 30! em cima do overwhelming Debera o Muito A Pinto A Peso A Peso A Peso A Peso A Peso A gente coloca a sua pontinha para a interroga, na barbara, enche ela do lado, dá uma espantinha quebrada, enche ela debaixo dessa glória, enche ela, enche, 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 enche. 49? 40? 43? 44? 45? 46? Tu não pode sair do jeito que chegou! Tu não pode sair não! Tu tem que sair daqui da interra! 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Dez. Descubra. Peração. Descubra. Peração. 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 Está em �аша. Está em �aixão. Está em �aixão. A porta fechou a primeira. O desejo de fumaça foi mora. O desejo de water foi mora. O desejo de deixer foi mora. O desejo de forte foi mora. O desejo de doceã foi mora. Na glória do Deus do céu. Meu pai tá na terra! Meu pai tá na terra! Meu pai, 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 meu pai Receba, 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 receba Receba, 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 rece Aplausos 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 Quem vai menino agora Com sete filhos Um tá na mão de Deus E o sexto tá comendo Eu acredito que eles eram lindos Aleluia 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 Aí irmão Quando eu começo a perceber Agora eu faço isso ao tempo Que a menina tem aquele menino Ou Ana tem aquele menino Cansar se faz isso Ana tem aquele menino Aí vai dar Pra ele Aí ele vai cuidar do menino Ó Eu vai começar a falar pro Samuel De 12 pra 13 anos Aleluia E o pior que Samuel já tava com problema da vaga Que os filhos de Eli Perseguiam o menino Quantos caspudos Samuel não deu hoje Sem viver Quantos caspudos Quantos caspudos Quantos caspudos São Paulo tomou Porque tem gente que é assim Não quer servir a Deus Mas quando tu serve Ele fica com você Porque tu serve Quem te doido é esse Meu pai Aleluia Não é verdade? Quem te doido é esse? Ele não quer servir a Deus E o senhor vai servir com o águia Aleluia Aleluia Aí eu percebo Aleluia Aleluia Que tudo que Deus quer Sabe por que o diabo tá guerreando contra você? Tem muita coisa que Deus tem Guardado na porta Aleluia Se eu abrisse mão Das promessas de Deus na minha vida Tu pensa num homem Se eu fosse tirar minha camisa aqui Porque eu não vou fazer isso Aleluia Eu ia mostrar pra você Os hematomas que eu tenho no meu corpo De pedrada dos meus irmãos Eu ia mostrar pra você A chicotada que eu tenho no corpo Das lamadas que meus irmãos me dá Aleluia Mas eu entendi Que essas marcas ficaram E não conseguiam danificar O meu ser interior Sabe por que? Ó Quando Deus unge ó Pode bater Mas não transplanta As a cruz dela Aleluia Quem tá entendendo agora é a cruz Aleluia Aleluia Jesus também foi pro céu com hematomas Na cabeça Nas mãos Sabe quem foi Que feriu Jesus Os próprios que seguiam ele Tu tá reclamando das marcas? Ó Sabe como é Eu... Vamos fazer aqui Simular aqui mais ou menos Como é uma chegada no céu Aleluia Porque tem irmão querendo mudar a natureza Pra chegar no céu A irmão olha pro... No espelho e fala assim Eu tô tão velha Ah não Vou fazer uma prática aí É Que é um pouco de pelanca É É O irmão também O varão também É É É Os irmãos aí Que querem virar o profeta rock É Tem uns três que ficam uma bomba aí pra ficar fora É É É Aqui Tu quer pegar músculo na perna? Sobe pro monte correndo É É Aleluia Eu tô com cinquenta... Eu falei pra você que eu sou validoz hein Segura lá Eu tô com cinquenta... Eu tô com cinquenta e sete pra cinquenta e dois pra passar com o YouTube Mas rapaz eu tô com um menino A gente sobe pro monte o tempo todo no cenário Dorme mal de madrugada É a semana toda na obra de Deus E quanto mais eu busco mais forte eu fico É Vou te dar uma receita aqui Vida do céu Quer ficar forte Sobe pro monte Hora de madrugada Valeu Tu vai ficar valente Parrudo E quando o diabo vier Vai dar um soco que ele cai Vem cá 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 Subiu no monte Estica a pele Vem cá Vai lá estou esticando tudo Estica Tu vai subir e ela está esticando tudo Ó Cirurgia do céu Vem cá Sabe quanto Tu vai ser detectado Pelas marcas de sofrimento Eu acredito que quando Jacó Estevão Jacó, Estevão Paulo, Aleluia Tiago, quando chegaram Diante de Deus Chegou lá, na rei Jacó Chegou Abre a porta Que eu quero entrar, quem é você? Eu sou Jacó A voz parece com aquele mistério de Isaac A voz parece Deixa eu olhar aqui Dá uma voltinha Tu não é Jacó não Se fosse Jacó tinha que andar mancando Pode voltar Tu não é Jacó não Se fosse Jacó tinha que andar mancando Aí Jacó vem Senhor, você é você mesmo Jacó Dá uma voltinha, vem Jacó mancando Entra, você é Jacó Você tem que ser o primeiro Você tem marca de beleza Você tem marca de luta Você tem marca de guerra Não quer chegar no céu bombado Fiz a pôr de Jesus Cristo Aleluia Lá vem Estevão Senhor Sou eu Quem é? Estevão Deixa eu ver Nada No outro lugar Estevão Entra Tem marca de sofrimento na tua Pode entrar, pode entrar, pode entrar É você, você pode entrar Aleluia Liga pra esse crente Essas marcas Fala pra ele Aleluia Prova Que tu venceu o diabo Que foi machucado Mas tá de pé Terra Quem é que tá de pé? Quem é que tá de pé? Para você que tá de pé Quero você Lá vai na churiana Ouvir te trazer uma palavra Pra você sair daqui de pé Nessa noite Escute O próximo A ver você pregar Sou eu Eu quero ver Deus te usar Aonde você for Abre essa boca Que dá pra Deus Abre essa boca Aleluia 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 Louvado seja Deus Então as pessoas estão trocando tudo Não saírem do querer de Deus Louvado seja o nome do Senhor Estão abrindo mão da promessa Coisas Banal Aleluia Louvado é Deus Aí a Bíblia nos mostra, irmão Glorificado seja o nome do Senhor De lá Aleluia Samuel vai apagar Ele vai sofrer Aos doze anos Deus vai falar com Samuel Aleluia Samuel ainda não entendia a voz de Deus Três vezes ele manda Samuel deitar Na quarta vez ele vai entender Que Deus está falando com Samuel Samuel não tinha ouvido a voz de Deus Mas depois que ele diz pra Samuel Quando ele falar com o Bíblia Tu diz, eis-me aqui, Senhor Depois que Samuel abriu a boca e disse pra Deus Eis-me aqui, Senhor Que Deus falou com ele Nunca mais me deu a ouvida a voz de ninguém Você está me entendendo o negócio, terra? Lá vai na surianda O que Deus tem contigo é pra confundir o inferno Lá vai na surianda O que Deus tem contigo é pra fechar a boca dos capeta Você está me entendendo o negócio Se tu é profeta, profetiza Se tu paga, tu planta Se tu prega, tu prega Se tu pula, tu pula Se tu roda, tu roda Pequinhos de caparado Te o enero é o diabo Mas tu tem que estar de pé Fazendo o que Deus te mandou O interessante que eu vejo Que não tinha Parecia que nem aconteceu mais nada Deus não tinha mais profeta Ele já velho, cansado Familiar demais Quem Deus tem os árbitros? Parece que eu escuto as pessoas falar Aqui nunca mais vai se ouvir um profeta Deus criou tudo aquilo Pra levantar um profeta dentro do reino da mulher Aleluia Tem gente que diz assim Já o empregador diz Que Deus ainda tem carta na manga Quem tem carta na manga é o diabo Aleluia Carta ou monte O Senhor ainda tem os seus talentos guardados Pra confundir o diabo na terra E você é um desses talentos que me vai usar Por esses dias Deus vai te usar Só quem quer ser usado por Deus Dá glória pra Deus Quem quer receber de Deus Repreende Repreende Esse trabalho que está confundindo a tua voz Confundindo o teu pensamento Quer falar de mim e você Abre essa mão que dá glória pra Deus Cadê o diabo na tua? 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 Se tu permanecer Se tu permanecer na posição Aguarda o segredo está ouviu a voz de Deus não ouve falar de é o tema dessa mensagem ouviu a voz de Deus ouviu a voz de Deus você sabe aleluia se eu tivesse ouvido a voz do diabo o último país que eu vim de lá agora foi a África eu e minha liga velha 45 dias foi lá na África escute depois que tu passa pelas provas escute até ferro vira ouro escute depois que tu passa pela prova escute o deserto vai dar fruta quando você está lá depois que tu passar pela prova terra estéreo aleluia vai dar água pra você beber você está me entendendo? quem vai abrir a morte da glória é pra Deus mas fala pra esse crente faça dessa prova que não pode ser reprovado se Deus falou você não pode o que? ouviu a voz de? pode chegar sempre um perito tem sempre um perito não tem? não 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 está ainda vai falar uma coisa boa tem sempre um perito um conhecedor de muita coisa amém? não vai se Deus falou tu não vai o que? ouvir a voz de? ninguém eu trouxe o tema final pra vocês ficar vendo? amém não deu meu amor na mesma trajetória que eu continuei já ouvi muitos hoje em dia com essa geração crescendo o Senhor uma vez Jovem falar pastor o tempo do Senhor passou agora é o nosso tempo como é que o tempo deles passou se eu estou vivo ainda aqui? como é que o meu tempo passou? eles que não chegaram no meu eu estou vivendo eu estou vivendo deles estou acima deles agora pra Deus aí eles estão atrasados eles não morriam pra mim como é que o meu tempo passou? quem está entendendo agora é o meu Deus aleluia louvado seja o nome do Senhor tem que ficar meu Deus aleluia olha quantas coisas ele ia perder um moço criado em favela vendedor de cocaína assaltante roubando os outros fazendo outra coisa errada morava ali na taquara muita gente me conhece ali aleluia andava na armada do galo escuta você está me vendo pregar aqui sem nenhum conhecimento humano sabedoria humana nenhuma estudo atrasado quarto da série de muitos anos atrás aleluia mas quando Deus que eu confundi Ele faz assim ele pega quem não sabe e faz saber só pra confundir quem sabe quem pode agora pra Deus aí ei lavada arábia aqui não tem teologia aqui não tem faculdade mas tem geologia eu vou pro joelho e agora desce terra lavada sai e não pode dar um segredo que é ser abençoado está desempregado sem dinheiro não tem dinheiro mas se tu não tiver dinheiro mas se tu tiver joelho pode ter certeza que meu dinheiro vem na casa olha a Deus olha a Deus tem bala agora pra Deus aí uma tarábia meu pai está nessa dentro do pão o camarada quer pregar por mim eu vou te dizer orando com o meu ódio que Deus sabe eu ainda tenho que vigiar eu ainda tenho que ser humilde sabia? aleluia aleluia se eu começar a crer de besta eu tenho que vir porque ele está inteirando agora não é Deus aleluia ele tem que ser humilde não pode ser primo aleluia louvado seja Deus mas que for pro joelho Jesus é bom aí vai perder a África chegando para aquele país numa prova danada ligaram para lá falaram que eu ia para lá já tinha cd a meu lar já tinha devido a meu lar eu nem sabia para que isso lá eu nem sabia escuta ó tu se humilha que Deus te exalta o mistério é esse ó quanto mais se humilha que é papai do céu e Deus te exalta a glória pra Deus me ligaram da África pra cá pastor só vim pra cá brigando não tem ninguém vem pra aquele passa a prova passa aqui no Rio de Janeiro mesmo deixa a gente falar de mim pra uma mão de mim deixa eu falar aqui mesmo falar ali na África aqui mesmo já tem isso pra ir já tem gente pra isso aqui como os que ali na África eles falam de mim pastor que aqui não pode abrir rapaz fica tranquilo falaram fui pra lá e na marra não fiz uma agenda dos pastores da grande que conheciam a primeira semana eu e minha companheira nós fomos morar numa casa de só Jesus você está reclamando você mora vamos lá na África quando chegar naquele barraco chega Deus glória pra Deus e vai te mandar lá pra África tu escolhe eu te dar glória eu não te mando eu te mando pra África escolhe quem vai dar glória pra Deus é quem tem a janela profissional ou tu dá glória lá então eu te mando lá pra África tá reclamando eu vou te mandar pra África glória a Deus mas meu irmão as favelas aqui do Rio parece que todo mundo é rico tu vai na casa com um pobre aqui na favela aí o Terezão morre que eu peca dele telefone, celular que nem pra você nem atender atende sozinho fala pra gente tá abençoado tá reclamando o que fala pra gente tá abençoado quem tá abençoado quem tá abençoado dá uma olhada pra Deus dá uma olhada pra Deus quem tá recebendo a praia não vai abençoado sabe é amor na batató terminando o gol aleluia chegamos na África fomos ficamos hospedados sabe onde eu podia pagar o povo das águas podia podia dar uma de besta procurar a melhor poçada na África dar uma de pastosão entendeu um alugão carro mão o senhor falou assim ó tu vai andar a pé ainda vai ficar aqui por alguns dias eu falei tá bom né papai na casa eu não vou dizer porque tu tá fumando aí pode parar vai botar na prova vou parar não vou parar